Olá, meus amores! Sempre com essa camisa, né? Sempre com essa camisa. Vamos lá começar a nossa make de hoje. Tá uma make super basiquinha e começamos aí com hidratante, é claro, e moto passando, porque não pode faltar nesses meus áudios uma moto, um caminhão, uma galinha cantando, né? Vamos de prime aí, certo? E... fazia tempo que eu não... fazia tempo não, acho que tem uns dois meses que eu não dago maquiagem pra vocês e hoje resolvi fazer, tá? E vamos lá, de base. Trocamos a base e essa não me deixa de... com roxo laranja. Gente, eu ia fazer resenha dessa base pra vocês, que ela é um baby cream e eu paguei 4 reais nela, tá? 4,99, 5 conto. Só que dona Agatha fez estrago nessa base. Quando eu vi, ela já tinha melado todos os meus cremes com a base. Então, por isso que eu não trouxe resenha dela ainda, mas eu vou tentar achar dessa marca onde eu comprei, porque eu amei. E ela cobre, cobre todo, todo o que vocês quiserem aí, ela cobre, tá? Então, vamos lá. Ela não me deixa com o roxo laranja, que é o ideal. E vamos rebocar, cara, né? Procurei minha esponja e não achei. Achei uma aqui, toda a comida que dona Agatha comeu. Pois é, Agatha aqui é destruição total. Vamos com a minha paletinha de pó, certo? Passando aí na região. E eu passo o pó com uma esponjinha e depois eu venho com o pincel. Eu não tive tempo ainda de ir pra Salvador comprar make, né? Então, por isso que eu não fiz o vídeo ainda de maquiagem pra vocês, eu comprando maquiagem. E também abri uma loja nova lá em Cajacite, que é tudo de 10 reais. Então, eu vou ver se... Essa semana, quando eu for levar Agatha, eu vou ver se dou uma passadinha lá. Vamos lá de contorno, certo? Esse espelho tá pela misericórdia, gente. Eu tenho que realmente comprar um espelho de mesa, porque esse daí... Ele tá assim, tortinho, 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 tortinho. Toda a minha vida é torto. Vamos lá, né? Fazer o contorno da papada, bonitinho. Ajeitar a tioquinha. Minha paleta de blush, né? Eu ia dar essa paleta à Kailani, mas eu desisti, não vou dar. Vou ficar com ela mesmo. Porque, olha, eu esqueço de comprar blush, então não adianta dar a paleta de blush. E vamos para o terrível pó banana. Porque da última vez que eu usei pó banana, gente... Eu fiquei com a cara parecendo que eu tinha usado farinha de trigo, tá? Então, vamos lá com o pózinho banana, certo? E vamos para a nossa sombra. Eu resolvi colocar um vermelho mais forte, um marrom mais avermelhado, tá? Para fazer aí o contorno. E vamos... Contorno não! Contorno não! Vamos esfumar o côncavo. Tá? Vamos lá! Aí eu fui aí, esfuma, 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 né? Mete a mão no pincel. O Mário chegou a me perguntar o que eu queria do mercado, porque era sábado, então... Dia de fazer feijoada e ele ia fazer carneiro para o almoço de sábado. E me perguntou o que ele queria. Se eu queria uma coisa do mercado. Neste nível. Se eu disser a vocês que eu estava gravando esse vídeo às 6 horas da manhã, vocês acreditam? Pois é, 6 horas da manhã. Porque eu tirei o áudio, senão você ia ouvir os galos cantando. Vou ver que a Ágara também estava dormindo, né? E fui gravar. E vamos lá aí, né? Passei uma sombra mais clarinha. Vou passar uma sombra mais clarinha também na palpa do olho. Consertando minha sobrancelha, porque eu tenho que fazer o retoque dessa sobrancelha. Mas eu não fiz ainda, gente. Acho que eu estou dispondo ela clarear bastante, porque eu tenho que consertar. Está uma mais arqueada que a outra. Então, estou dispondo ela clarear bem, bem, bem mesmo aí para poder consertar. E lá perder o olho na linha d'água, que não pode faltar. Certo? E em breve eu vou fazer uma que e fala para vocês. Então, se vocês me seguem lá no meu Insta, fiquem ligados que eu vou colocar a caixinha de perguntas. Para a gente poder fazer aí o nosso maquia e fala, tá? Ou talvez eu faça um ao vivo. Estou pensando o quanto eu vou fazer. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar a caixinha de perguntas. Eu e o delineador não nos bicamos. Eu tento delinear, mas... Sai um fracasso, tá? Não dá certo. Fica falhado, cheio de lista. E o marido insiste em estar me fazendo pergunta na pior parte da maquiagem. A parte do delineador, né? Eu já tinha feito uma lista do que ele ia trazer do mercado. Mas sabe como é homem, né? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Vamos lá. Máscara de cílios. Vou meter... Como é que se fala? Soro em todas as máscaras, tá? Óleo pronto. Batom roxinho. Aquele batom roxinho que minha mãe odeia. E diz que eu estou com boca de defunto, tá? E vamos para a mágica. Prontíssima. Outro olho prontíssimo. Né? E vamos lá. O cabelo ficou meio arrebitado aí na parte da toca. Mas tudo bem. Olha que vermelho lindo, gente. Eu estou amando este cabelo. Ficou da cor que eu quero. Então é isso aí, meus amores. Maquiagem para vocês. Simples e fácil, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem que eu traga resenha de alguma make, de alguma coisa. Fala aqui que a gente vai tentar aí trazer para vocês, tá bom? Então é isso aí. Mais uma make. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Fui. Tchau, tchau, tchau.